Música Estamos começando pela TV Câmara de Tupã, o programa TV Câmara Recebe. Um programa em que nós recebemos convidados, pessoas da nossa cidade, para que a gente possa falar de uma atividade importante que diz respeito ao nosso município. E hoje nós vamos falar de um segmento que diz muito sobre Tupã, que é o segmento da fotografia. Ao lado da agricultura e do comércio, a fotografia gera empregos, forma profissionais e leva o nome de Tupã para todo o país. Nós temos grandes profissionais em nossa cidade e no dia de hoje nós estamos recebendo um profissional da fotografia que vai falar um pouco do seu trabalho, vai falar um pouco também do que ele produz no ramo fotográfico, que é o Júlio César da Silva, fotógrafo da nossa cidade, e que no dia de hoje é o nosso convidado para a gente tratar aí da fotografia. Júlio, seja bem-vindo aqui à TV Câmara para a gente falar da fotografia, que o nome de Tupã é ligado à história da fotografia. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você. E realmente, a fotografia tem muitos nichos de trabalho aqui dentro da cidade de Tupã e vamos fazer um bate-papo bem legal aqui com vocês hoje. Agora, todo mundo começa em algum ramo, algum segmento, tem toda uma história. Nós já conversamos com vários fotógrafos, cada um tem um momento em que a fotografia passou a fazer parte da vida dessa pessoa. Como é que você começou a se interessar? Como é que você viu que a fotografia podia fazer parte da sua vida pessoal, profissional? Bacana. A fotografia, ela entrou, ela meio que entrou na minha vida, eu tinha 14 anos de idade. Estava na minha casa junto com a minha mãe e ouvi pelo rádio que uma empresa da cidade estava oferecendo o curso de fotógrafo. E aquilo me despertou interesse, inclusive está no meu site também, um pouquinho sobre mim. E eu fui até essa empresa fazer o curso de fotógrafo, aonde fiquei 30 dias ali aprendendo, dei os primeiros passos na área da fotografia. Então, com 14 anos, lá em 1995. Você já foi o início ali? Foi o início. Fotografia, eu iniciei com formatura, né? Agora, você foi porque era uma oportunidade de emprego, mas na hora que você tem o contato com a fotografia, você tem que ter também uma interação, gostar do que faz, né? Não apenas pelo emprego, né? É, naquele primeiro momento, né? Eu acho que muitos começam assim, a gente não sabe como que é esse mundo da fotografia, essa arte de fotografar. E me despertou logo nos primeiros, eu não sabia nem focar o que era focar uma lente, focar uma imagem. E eu fui aprendendo, aos poucos, e eu fui descobrindo que aquilo era muito legal. E eu falava, poxa vida, cara, que gostoso você estar trabalhando em locais com pessoas bonitas, trabalhando em ambientes felizes, e estar registrando os momentos das pessoas de uma forma que vem de dentro, né? A gente se sente feliz em estar registrando, e eu já sentia isso aí logo quando eu comecei. Então, quer dizer, é mais do que uma profissão. Você sabe que você está registrando momentos da vida das pessoas que vão ficar pra sempre. Que vão ficar pra sempre guardado, e às vezes aquela fotografia com aquela avó, com aquele parente, ainda mais antigamente, que era muito difícil, né? Não tinha celular, a gente não tinha tecnologia que nós temos hoje. Então, era muito gostoso, porque realmente as pessoas ali queriam ser fotografadas. Chamava a gente, ó, vem aqui, faz uma foto minha aqui e tal. A gente quer que coloque isso aqui no álbum. Então, isso aí era muito gratificante pra mim. Agora, nós temos centenas, até milhares de fotógrafos na nossa cidade, e alguns começam com a formatura, permanecem, trabalham, outros se aprimoram, outros vão pra outro segmento também ligado à fotografia. Nesse período todo, né? Desde os seus 14 anos até hoje. Sim. Você fez curso, se atualizou, tentou descobrir o que a fotografia pode oferecer a mais? É, na verdade, no início, né? A gente começa e tudo tem uma sequência, né? A fotografia é uma sequência muito grande, né? É um mundo muito amplo. E eu fiz alguns cursos, né? Ao longo da minha carreira. Cursos de iluminação, cursos de composição, cursos de direção de casais, né? E cursos também voltado pra área de formatura e também voltado pra área de casamento, que nós vamos tratar logo a mais. Mas, eu digo assim, que a fotografia é um aprendizado contínuo. Você nunca deve parar, você nunca pode parar. E se você parar, você fica perdido no tempo. Eu acho que quem trabalha com tecnologia, com informação, né? E a fotografia é muito isso. Então, sempre tá surgindo novos cursos, novas ideias, novas pessoas lançando fotógrafos renomados, inclusive de fora do país, lançando as novidades no mercado. E nós temos que estar sempre buscando inovar. Então, eu tenho alguns cursos. Fiz curso de iluminação pra um casal que veio do exterior para o Brasil. Fica no Rio Grande do Sul. Eu fiz um curso de iluminação com eles. Fiz um curso de iluminação também aqui. Inclusive, que foi dentro de Tupã. Que um pessoal trouxe também. Uma empresa, não me lembro, não me recordo qual é a empresa agora. Trouxe pra Tupã um curso de iluminação. Eu fiz também. E outros cursos também de workshops que eu participo, né? Acho que 2014, 2015, eu participei de dois workshops. Um na cidade de São Paulo e um na cidade de Campinas. Quer dizer, tem que estar o tempo todo se atualizando. Tempo todo você tem que estar se atualizando. Agora, e o mercado? Porque nós temos tantos profissionais aqui, principalmente do setor de formaturas. Existem nichos pra se trabalhar? Como é que é o mercado pros profissionais? Um mercado tão competitivo. Esse mercado, você falou uma palavra agora, que tem muito a ver com a fotografia de hoje, né? Muito competitivo. Eu vejo a fotografia em Tupã hoje, ela abriu um leque muito grande. Não só em Tupã, mas eu acho que no Brasil, no modo geral. Vamos falar especificamente da cidade de Tupã. Tem muitas empresas de formatura, né? E isso gera muitos fotógrafos, né? Só que eu vejo assim, não podemos mais ficar presos somente à formatura. E hoje também a formatura, ela é de um modo diferente, né? É diferente do que se fazia atrás. As pessoas já não estão mais com tanto embalo. As vendas tendem a cair um pouco devido à informação que está chegando pra todo mundo. Celular de altas resoluções. Hoje, fotografia está presente em todos os lugares, né? Você está com celular, você está fazendo foto, você está fazendo selfie. Mas não tem só formatura, né? O mercado é muito amplo. São vários nichos de trabalho. Dá pra trabalhar com fotografia de produto. Dá pra trabalhar com fotografia na área de gastronomia, eventos. Newborn, que está muito grande esse mercado de Newborn. Recentemente, né? Inclusive, eu cheguei de São Paulo ontem. Estava lá em um congresso de fotografia de casamento. E o mercado de Newborn, praticamente, era metade da feira. O que é? Explica assim pra quem está em casa entender um pouquinho o que é o Newborn. Newborn é fotografia de recém-nascido, né? Então, a criança... Começa com o recém-nascido. Mas, na verdade, o fotógrafo de família, ele já vem trabalhando com esse casal. De repente, de um noivado, passa pela etapa de casamento. Aí vem os filhos. Acompanha tudo. Vai acompanhando. Agora, falando especificamente do Newborn. Nas primeiras semanas que o bebê nasce, tem aquelas fotos do bebezinho. Ali, a gente monta um cenário, coloca o bebezinho. Vai fazendo esse registro e ficam umas fotos muito lindas, né? Primeiros dias de nascimento, contato com a família. Contato com a família e tal. Então, esse aí é o trabalho de Newborn. É os primeiros dias que o bebê vem ao mundo ali. Nos primeiros 10, 15 dias. Que ele está mais molinho. São segmentos que estão... A gente orienta pra fazer essas fotos nos primeiros 15 dias. Que é onde ele está molinho, está mais dormindo e tal. E aí você consegue movimentar ele sem que ele acorde e tal. E fazer a exposição e compor ali a foto. Agora, a fotografia, você falou até sobre mudança, né? Tecnologia, o celular. E a gente percebe que as fotos de formatura, ou fotos em geral, também passou por uma mudança. Antes nós tínhamos aquelas fotos todas posadas, a família, os amigos. Aquelas fotos mais padrão. Hoje a gente vê que a criatividade do fotógrafo é imensa, né? É imensa. Eu me lembro que quando eu comecei lá, com 14 anos de idade, a visão era totalmente outra, né? Dava-se uma câmera pro fotógrafo e ali tinha o chefe da equipe. E aí ele falava pra você assim, ó, você vai fazer tal coisa e na hora que acabar você pode ficar ali no seu canto. E eu me sentia muito inútil. Porque eu via tanta coisa linda, então meu olhar já era um pouco diferenciado. Eu via tanta coisa, tantos momentos de alegria, de felicidade. Só que eu não podia ir porque o chefe da equipe geralmente falava, ó, você vai fazer só o canudinho cruzado, o outro vai fazer só o bustinho e acabou, vocês ficam ali e tal. Aí tinha uma equipe que ia fazer só a entrega do diploma. Hoje não tem mais isso, né? Então hoje, essas fotos mais posadas, elas diminuíram muito. Não que não tenham mais. Tem que ter, sim, um pouco de pose e tal, né? Porque é a tradição, né? Tem que contar isso aí no álbum. Mas o que realmente pega mesmo hoje são fotos espontâneas, são fotos de alegria, são fotos que aquele formando tá com a lágrima escorrendo no olho, são fotos de felicidade, aquele abraço apertado. Que ele nem sabe que tá sendo fotografado. Que ele nem sabe que tá sendo fotografado. Isso aí é o que vende, é o que desperta a emoção, é o que transmite sentimento, é o que dá valor no álbum, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante. A foto pousada precisa fazer parte pra contar a história. Um álbum conta uma história? Sim. É. O álbum, na minha concepção, o álbum, ele tem que ter história, né? Por isso que ele chama um álbum, vamos ver um álbum de fotografia da formatura e falando de tal. Não é só chegar lá no colégio no dia da formatura, ou antes ir lá na escola e registrar os meninos ali, fazer uma foto de turma e tal. Eu acho que tem que contar uma história, tem que ter uma sequência, tem que tá mais participativo. Por que não pegar o aluno na hora que ele tá chegando? A mãe leva o aluno, por exemplo, num colégio. A mãe leva o aluno todos os dias lá na escola. Por que não deixar um fotógrafo ali durante um dia, pegando esses momentos de beijinho ali no carro? Que é tão importante quanto ele tá na aula. Do menino entrando pro colégio com a bolsa, com a mochila, né? Deixar um fotógrafo ali na hora do recreio, na recriação de 15, 20 minutos, fazer umas imagens ali desformando. Então fazer com que o álbum ganhe vida e ganhe história. Realmente aquilo foi vivido por mim. Poxa, mamãe, olha, nem vi essa foto aqui. Eu tava lá no recreio, tava comendo lanche, tava na cantina. A senhora tava chegando aqui, olha, nós estávamos saindo do carro. E aí sim começa a contar realmente uma história. Então eu dou muito valor realmente a esse tipo de trabalho. É um trabalho mais autoral, um trabalho que vem de dentro, sabe? E eu acho que isso aí é que dá o valor, né? O mercado de trabalho, de formatura, também de casamento, né? Com todas essas mudanças tecnológicas, né? Você falou ali do começo, você tinha que tirar uma sequência de fotos. Tinha filme, você tinha que guardar os filmes. Só depois você ia ver o resultado do seu trabalho. Hoje o digital acelerou todo esse processo, né? Acelerou bastante. E o mercado, ele tá estabilizado? Ele continua crescendo? Como é que tá as oportunidades pra trabalho? Olha, hoje com a era digital, né? O mercado, ele não para de crescer. E sempre lançando novas câmeras. Câmeras com 50, com 100 megapixels. Câmeras com alto poder de cliques, né? Antigamente, como você relatou aí, a gente andava com 10, 12, 15 filmes aqui no bolso. Os bolsos já iam lotados de filme. E você não via nem o que você tá fotografando. Realmente você tinha que ter ali um bom treinamento, né? Pra fazer as fotos acontecer. E hoje não. Hoje você carrega um cartão de memória que você consegue fazer ali duas mil fotos em um cartão só, né? Então é sempre estar inovando. E isso aí, graças a Deus, que aconteceu, né? Porque hoje a gente trabalha também com menos peso. Antigamente era flash pendurada aqui. Existe um medo, né? Dessa mudança, mas hoje ela... É válida. Ela veio positivamente, né? Ela veio positivamente. Eu acho que as inovações no começo causam acerto, né? Falar, nossa, mudou de novo. Vou ter que... Será que eu vou conseguir acompanhar essa evolução? Tudo no começo é meio complicado, mas depois a gente vai estudando e vai vendo que aquilo ali veio pra melhorar e pra... Agora, essa transição, ela foi dos equipamentos, né? Sim. Da extinção do filme, né? Até grandes empresas, nós nunca imaginávamos, fecharam, né? De produção de filme. Sim. Hoje é fotografia digital. O que que ela mudou também pro profissional? Não só a fotografia, mas os novos equipamentos, né? Do digital que nós temos agora pro que nós tínhamos antigamente. O que que ela mudou para o profissional? É uma boa pergunta. Veja bem, o profissional de fotografia hoje, ele não deve estudar somente fotografia, né? Antigamente, o fotógrafo estudava só aprender a fazer foto, né? Enquadrar. Enquadrar. Iluminação. Iluminação, composição. Composição nem aprendia. Era mais enquadramento, abertura ali mesmo, focar e pau. Hoje não. Hoje, o fotógrafo, ele tem que ser... Ele abriu um leque de funções, né? Ele tem que saber dirigir o casal, ele tem que saber a parte de direção, parte de composição, momento, parte de cor. Então, pra que seja feita uma boa foto hoje, você tem que dominar. Composição, direção, iluminação, tem o momento da captura da imagem e a foto tem que ter vida, tem que ter cor, né? Então, hoje, o leque é muito grande, né? Tem que... Quando você imagina uma foto, porque você vai fotografar, você tem ali aquele quadro restrito no seu visor. Sim. Mas quando você vê um quadro geral ali, como é que você imagina, né? Aquela foto, você vê o cenário, a iluminação, tudo isso você consegue preparar pra fazer uma boa foto? Consegue, consegue. Na verdade, quando você vai compor uma imagem, você olha a imagem, como você disse, e aí você imagina. Você cria onde você vai encaixar o personagem ali dentro, né? O personagem, ele não está ali. Então, primeiro, você tem que olhar e depois você tem que inserir aquele personagem ali. Combinando as cores e vendo as técnicas, né? A gente tem o ponto ouro, né? Que a gente chama, que é a regra dos terços. Tem várias regras a ser seguidas. Isso é quando você está numa foto preparada, né? Preparada. E no social, como você fala do dia a dia, por exemplo, uma formatura? Aí é tudo mais dinâmico, né? Você tem que preparar o seu olhar pra saber os momentos, né? Sim. Geralmente, a gente trabalha com fotos espontâneas, né? Então, a gente gosta de pegar momentos de felicidade, momentos que as pessoas estão mais contraídas. Porque, assim, o casal está ali se divertindo, dando risada, brincando. Se você falar, interromper aquele momento, você quebra. Você quebra, ele para, olha pra você e fala, pô, aí faz uma pose. Perde a espontaneidade. Perde a espontaneidade totalmente. Agora, você se especializou, né? A gente vai falar um pouco mais no segundo bloco, mostrar o seu trabalho. Sim. Mas você se especializou na fotografia de casamento, né? Sim. O que que te levou pra esse tipo de trabalho? É, na verdade, o casamento também entrou na minha vida de uma forma até legal. E eu não conhecia a arte de fotografar casamento. Em 2012, em 2012, estava uma conversa com um colega, assim, um amigo. E aí ele chamou, ele falou, pô, tu fotografa? Eu falei, sim, fotografa, formatura, né? E ele falou, cara, tu não quer fotografar meu casamento? Aí eu disse, poxa vida, meu, mas eu nunca fotografei um casamento. E aquilo eu fiquei meio assim, falei, e agora? Será que eu pego? Isso pensando dentro de mim, rapidamente. Falei, não vou perder essa oportunidade, vou pegar. Aí eu falei, não, eu fotografo. Falei, sério? Você fotografa? Falei, eu fotografo. Então, tá bom, você vai fotografar meu casamento. E tá bom, e começou ali. O casamento do cara era grande. E você já... E aí, eu nunca tinha fotografado. Só que aí, é a responsabilidade, né? O que que eu fiz, cara? Peguei e contratei um fotógrafo de casamento. Contratei um fotógrafo de casamento e levei no casamento junto comigo. Então, o casamento começou a partir daí, né? Contratei esse fotógrafo, ele foi, fez as fotos, falei pra ele, ó, eu nunca, não tenho experiência com casamentos, eu venho da formatura e eu gostaria de contratar você, quanto que é o seu freelancer, ele falou, é X, eu paguei. E ele foi comigo e a partir daquele dia eu fotografei aquele casamento, fiquei como o segundo fotógrafo e ele como o primeiro. E ali, eu pude perceber a importância, a alegria que é fotografar momentos tão lindos assim, que vão ficar guardados. Não só pro casal, mas pra família, né? Pra família daquela, daqueles noivos lá pra sempre. E aí, não parou mais, né? 2012 pra cá, aí já fiz vários casamentos. Agora, casamento, cada casamento é uma história diferente, né, Júlio? Sim, cada casamento é uma história. É incrível. Tem noiva ansiosa, tem noiva muito nervosa, tem noiva feliz. São histórias, assim, lindas de vidas também, né, que a gente acaba se, principalmente, eu como faço muitas amizades, hoje todas as minhas noivas e meus noivos e até as famílias, os pais, são amigos meus, né, graças a Deus. Acho que eu tenho feito um bom trabalho e o pessoal me chama pra churrasco, vai, quando eu sumo às vezes fala... Você cria uma amizade, então? Cria, cria uma amizade. Pro fotógrafo é bom você, além do seu trabalho profissional, se você cria uma amizade, você quebra algumas barreiras, melhora o seu trabalho, facilita? Isso é muito importante, é um ponto crucial. Quando elas chegam até nós, elas chegam cruas e pensam assim, que o fotógrafo, ele vai estar lá, vou pagar pra ele lá e, beleza, ele vai lá registrar o momento. Mas não é só isso aí, né? Pra que esse momento seja registrado e as fotos ganham naturalidade, tem que ter uma conexão. Tem que ter uma conexão muito forte entre o fotógrafo e o casal a ser fotografado. Então, nesse primeiro contato que eles chegam até mim, geralmente através de redes sociais ou pelo meu site, solicitando orçamento, então ali a gente já agenda uma reunião e nessa primeira reunião demora-se ali duas horas de conversa, uma hora e meia e tal. E aí eu já começo a verificar alguns pontos no casal, pô, ele solta um sorriso mais espontâneo, legal, ela já é meia fechada, ela dirige mais ele, porque sempre ela toma iniciativa ou ele dirige mais ela. Então a gente consegue identificar alguns pontos que ao longo da trajetória da sequência de fotos que nós vamos fazer, a gente acaba usando muito isso aí. Essa leitura que você faz então do casal, você falou, né? Às vezes a noiva tá mais nervosa, às vezes ela tá mais feliz, nesse momento, né? Às vezes ela não deixa transparecer e você tem que trabalhar isso pra ter boas fotos. Exatamente, tem que trabalhar isso aí. Isso aí vem tudo de uma amizade, né? Nós temos que ser amigos dos noivos para que eles sintam confiança em nós e aí sim, a partir desse momento, a gente começa a ter uma credibilidade 100% deles em nós, né? E aí as fotos ganham naturalidade e a gente vai trabalhar tranquilamente e vai ficar um álbum lindo no final. Tá certo. Nós vamos fazer um intervalo, depois nós vamos falar da questão da foto de casamento. Você trouxe um material aí pra gente poder mostrar, mostrar um álbum, né? Que hoje mudou totalmente. Se você pega um álbum de 15 anos atrás, 20 anos, é totalmente diferente do que nós temos hoje. E mostrar um pouco do trabalho, saber, né? Como é que é a visão de um fotógrafo de casamento. Daqui a pouco nós voltamos. Muito obrigado. Nós estamos no TV Câmara Recebe, hoje com o fotógrafo Júlio César da Silva, fotógrafo especializado em casamentos e que depois do intervalo vai nos mostrar um pouco do seu trabalho, mostrar a visão de um fotógrafo registrando um momento tão especial e único na vida das pessoas. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.